Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Mais uma vez a gente querendo inventar moda, né? Mais uma vez a gente querendo inventar moda, né galera? Galera, a gente tem um jogo de roda original do Audi A3, né? Que a gente... esse jogo de roda é original do carro, pra quem não sabe, né? É a roda que vem com A3 de fábrica. Vocês não viram esse carro direito com essas rodas, porque na concessionária a gente optou pelo jogo de roda acessório original Audi, que é essa roda que tá aqui. Então essa roda que a gente tem no A3 aqui, galera, é uma roda Aro 18, que ela é opcional, é um acessório genuíno, isso aqui não é réplica, não é roda paralela, essa roda aqui é uma roda original, tá galera? Da Audi, tá? Enfim, a gente comprou ela na concessionária porque ela tava com desconto muito interessante. Essa roda é cara e a gente pegou ela por um preço muito interessante. A gente pagou 7 conto, foi 7 mil, né? Foi. A gente pagou 7 conto nas rodas, mais 3 no jogo de pneu desse carro aqui. Então é um conjunto aí de 10 palmas que, vou ser sincero, isso aí custa uns 20, tá? Esse jogo de roda aí, tá? Então por isso que a gente comprou, é uma roda bonita, né? Tava com desconto legal e por isso que a gente acabou pegando ela. E a gente tem aqui o jogo de roda original montado na Hungria, né? Com os balançamentos originais, calota original, tudo certinho. E aí... Mostra o detalhezinho do seu tique lá de... Até as calotinhas, elas já vêm montadas da Hungria, galera, alinhadas certinho com o parafuso. Não é igual aqui, olha só como que eles montam aqui, olha. Cada uma tá de um jeito. Cada uma tá de um jeito, o símbolo dá tudo virado, olha. Essas rodas que quando elas são montadas lá na Hungria, até isso o pessoal lá certifica de fazer certinho. As quatro rodas. Pode ver, aqui tá uma montada de cada jeito, ó. Mas enfim, a gente tá querendo inventar moda. O que que é o negócio, galera? Vocês sabem que roda maior pesa o carro, ou seja, danifica até mesmo o consumo, atrapalha no desempenho também, né? E um dos motivos de eu achar que esse Audi A3 não tá andando tão bem assim é o jogo de roda aro 18. Por que que eu sei disso, galera? Toda vez que eu aumentei o aro da roda de um carro, o carro perdeu o desempenho. Eu senti isso com o UpGTI, né? O UpGTI foi onde eu mais senti a diferença. Eu saí de um aro 14 para um 17, né? Então, o motor sente pra caramba. No Polo, quando eu saí do aro 17 e fui para o 18, eu senti, né? Então, tipo assim, aqui a gente tá com o aro 18, tá? O que que a gente vai fazer, galera? Vamos ver pra colocar essa roda original pra ver os desempenhos do carro, como é que é e tudo mais. Mas aí foi uma coisa que o Lucas comentou. Pô, que a roda preta combina com o carro e tudo mais. Galera, vamos fazer uma arte. Que tal a gente colocar essa calota preta aqui, né? O miolinho preto com o bico de pneu preto da Audi também? Eu acho que vai dar uma cara mais esportiva. Eu sei que o legal era pintar essa roda de preto. Acho que ia ficar legal pra caramba. Mas vamos fazer isso. Vamos experimentar. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui as rodas na caçamba da Amarok. E nós vamos pra uma borracharia agora. Vamos pra uma borracharia agora. E vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Bora lá, então? A gente vai ter que ver onde tem uma borracharia. Aqui perto. Dá pra pesquisar no mapa também. Vem aí, porque... Eu acho que eu vi uma borracharia aqui perto, cara. Em algum lugar. Não sei aonde, mas eu acho que eu vi. Só sei que a gente vai fazer isso, galera. A gente vai... A gente vai... Dar uma borracharia agora. Vamos inventar moda, né? E aí, o que que nós vamos fazer, galera? Nós vamos pro Porto Seco depois. É que agora... O que que ele fez? Ele abasteceu o carro gasolina comum. A gente tava na Podium. E eu acho que a Podium dá mais potência também. Né? É a minha opinião. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos colocar a gasolina na Podium. Nesse carro, né? E vamos colocar essa roda menor. E depois a gente vai lá, pega o V-Box. Vamos no Porto Seco. E vamos ver o que que esse carro vira a mais. Só mudando a roda. Eu tenho os dados de todos os desempenhos desse carro aqui. Fazendo 0 a 100 em 8.9, né? Vamos ver. Com chip. Com chip, sem chip. Sem chip fazendo em 10.1. Vamos ver com as rodas originais. Eu acho que melhora o desempenho desse carro, cara. Eu juro por Deus. Eu acho que melhora o desempenho desse carro. Então, vamos lá na borracharia agora. Vamos. Então, simbora. Deixa eu te mostrar essa que eu achei aqui. Ah, onde você achou? Não, não precisa pausar, não. Ó, tem essa daqui que é mais 1.000. Mas provavelmente é a que vai estar aberta. E aí tem essa daqui que é mais comércio, tá vendo? Essa daqui deve estar fechada agora. Vê uma que esteja aberta agora. As duas. Mas eu não sei se essa informação está errada. Mas não custa tentar. Também é 1.4 que é caindo daqui. É, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu tinha visto uma borracharia na Hiroshima, mas acho que eu estou enganado. Não sei. Às vezes eu estejo enganado. Mas vamos lá, galera. Peguei. Está aqui. Vamos lá que eu estou curioso para ver como é que vai ficar esse carro. Porque eu acho a roda original desse carro bonita. Não é uma roda feia. A roda original dele é bonita. Mas vamos ver como é que fica. Vamos lá para a borracharia agora e inventar a moda. Frodo, vai deitar, Frodo. Ele bicha cada dia num dia numa roda... Vai deitar, Frodo. Cada dia ele bicha numa roda da BMW. Não é para a casinha, Frodo. Então vamos lá, galera. Na hora que eu chegar lá... Na hora que a gente chegar lá, a gente mostra para vocês. Aqui nós vamos aprontar. Porque assim, galera. Quando a gente escolheu esse Audi A3 aí para o canal, né? Para o carro do Lucas. A gente tinha visto uma visão econômica, né? Porque foi porque eu falei para o Lucas. Falei, Lucas, isso aí é um carro que é manco, né? Mas é um carro que é muito econômico. Esse Audi A3 aí é isso, galera. Ele é um carro manco de fábrica. Mas é um carro econômico. Ele também falou, é, eu não quero um carro que corre. Eu quero um carro para mim ir para a faculdade econômico. Por isso que eu escolhi esse carro. Eu acho ele bonito para caramba. Pronto, acabou. Falei, Lucas, você está certo. Mas eu não escolhi esse carro porque eu acho ele manco. Beleza? Acontece que o Lucas mudou de ideia, galera. Ele quer um carro rápido agora. Eu falei, beleza. Mas fica impossível de fazer esse carro ficar rápido, né? Mas ele falou, não. Mas agora a gente tem o carro. Vamos ver o que a gente faz. Beleza. O negócio é o seguinte, galera. Foi o que eu falei para ele. Bom, vamos trocar a turbina. E aí foi uma coisa que eu falei para ele. Ó, a roda conta. Roda Aro 18 pesa o carro. Se você quer desempenho, vai ter que voltar para as 17. Você quer voltar? Ele falou, não. Então, beleza. Vamos voltar para as 17, então. Então, a gente vai colher dados desse carro. Vamos ver como é que fica esse carro com a roda 17 em questão de desempenho. Só isso, tá? Mudou a questão. Vai ser até uma coisa, né? Porque, tipo assim, a gente vai tentar fazer esse carro que é manco correr. Então, a gente vai começar fazendo isso pelas rodas também, né? Porque vocês sabem que roda dá diferença, sim. Então, a gente vai... Estamos no caminho da borracharia e vamos... E vamos colocar as rodas menores nesse carro. E aí eu quero ver. Então, a gente já chegou aqui na borracharia. Vamos trocar agora. Assim que ficar pronto, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o carro com as rodas originais. Tira, tira os pininhos, a gente vai tirar as calotas, né? Vamos fazer... Vamos ver como é que fica, né, galera? E aí a gente mostra para vocês. Então, galera, primeira coisa. Essas calotas não... Não... A calota dessa roda aqui não entrou nessa roda aqui, tá? E... Já colocou uma roda ali, ó. Dá para ver como que o carro fica com um ar bem mais comportado, digamos assim, né? Mas, lógico, né? Que essa roda aqui é bem mais bonita que ela lá. A gente pode ver, galera, para talvez mudar o acabamento dessa roda. O que você acha se a gente pegar ela e mandar um preto piano nessa roda aqui? Acho que isso ficaria perfeito. A gente aproveitar que ela está fora do carro... Vamos dar um acabamento black piano. Ela mandar pintar em algum lugar top, entendeu? Vai combinar com a calota black piano, ó. Imagina essa roda toda com acabamento black piano. Acho que vai ficar bem mais legal. Então... Vamos aproveitar isso aí que a gente já mede o desempenho do carro, tudo. Vamos ver, galera, como é que vai ficar. O carro está no chão e a gente mostra para vocês. O que foi? É, da hora. É, mas vai ficar da hora de melhor. É. Não, lógico, a alta roda é mais agressiva. A alta roda, sim. A alta roda é... É o... É, vamos ver o que que muda. Vamos ver o que que muda. É isso aí. Não, é... Ela é menor mesmo, dá para ver. Mas é isso aí. E aí? E aí? E aí? Opa, pera, deixa eu gravar aqui, pera aí. Ele fica com uma cara bem de comunzão, né? Ah, mas o carro é bonito mesmo assim, cara. Mas ele fica mais comum mesmo, essa roda é bem mais esportiva, cara. Agora deu para ver. Mas vamos ver, galera. É tudo teste, tá, galera? Você está fazendo downgrade, não. Qualquer coisa a gente volta só daqui na hora também. É só para ver, né? É um teste. Galera, acabamos de chegar em casa aqui. Deixa eu acender as luzes aqui, galera. Espera aí. Olha o cheiro aqui. Galera, olha como que ficou o A3. Ficou com... Ficou com uma aparência mais comportável. Nada, óbvio, né, galera? Mas... Agora faz a pergunta. E aí, Lucas? O que você achou? Chegou a ver, sentiu alguma diferença de desempenho? Sim, o carro fica muito mais solto. Você sente o carro mais solto. Ele é mais solto, né? Até eu agora quero dar um rolê com ele. Menos pesado mesmo. É isso que a roda 18 faz. O carro fica pesado. Parece que quando você tira a roda, o carro fica mais leve. Você vai sentir que até na hora de sair, ele sai mais... Parece que você sente o trem... Não, a roda... Eu achei que na hora que você tava falando lá assim... É, vamos ver, né, galera, se faz diferença, cara. Achei até que poderia não fazer diferença, mas... Sabe por que eu achei que poderia não fazer diferença? Porque é o negócio seguinte. Tipo assim, no caso do Polo, a gente não só saiu de uma roda 17 pra uma roda 18, como a gente saiu de um perfil 205 pra um perfil 215. As duas rodas do perfil são 225. Os pneus são do mesmo tamanho. O problema é o tamanho da roda só. Então, por isso que eu às vezes chutei e falei... Puta, pode ser que às vezes não dê tanta diferença. Mas se você falou, cara... Você vai ver. Agora eu quero ver. Você vai ver. Deu diferença e é perceptível mesmo. Não é coca não. Ih, galera, então a gente vai pegar, vamos pôr o V-Box, nós vamos lá no Porto Seca agora. O problema é que o carro tá com gásilha comum, que tem menos... Não tá nem com a de ativada desse carro. Tá com o comum, que é a mais beba. A gásilha desse carro aqui. Entendeu? Então... E na verdade a gente colocou ela justamente pra fazer o teste, tá? A gente devia ter feito o teste com a roda 18. A gente foi besta, galera. Qualquer coisa a gente põe ela... É, a roda tá aqui. A gente põe, roda e faz o teste. A gente tá aqui pra fazer testes, né? A gente toma aqui pra isso. Então, graças a Deus a gente tem um aparelho V-Box. Galera, o aparelho V-Box é o mesmo aparelho que a 4 rodas usa pra fazer o teste dos carros. É um aparelho muito preciso mesmo. A precisão do V-Box. Por isso que o aparelho é caro pra caro. Tipo, 1.500 dólares no aparelho. Cadê o Frodo? Frodo! Frodo! Frodo, fica! Nossa! Gente, ele quase foi atropelado. Quase que eu filme. Ele nunca foi atropelado. Precisava levar um atropelinho. Enfim, galera. Parece que a gente teve alguns pontos positivos aí então. Né? As rodas originais estão aqui na caçamba da Amarok. Será que a gente tira elas daqui? Ou a gente deixa aqui pra fazer a pintura? O que que você... É, já deixa aí, né? Vamos deixar aqui pra fazer a pintura, né? Eles também vêm apesar de muito. É, vamos deixar... Vamos deixar essas rodas aqui. Tipo assim, mas... Isso aí fica muito dividido. Porque, apesar de elas serem mais bonitas, você sente que o carro anda muito mais. Anda muito mais. Por que eu falei pra galera? Tipo assim, esse carro, galera, a primeira proposta dele era um carro pra, tipo assim, pra desfila. Mas agora você mudou de opinião, não mudou? É gostoso, né? Tipo, você dá um acelerado do carro responder, né? Então, é o que eu acho também. Então, por isso que a gente colocou essas rodas. Nem que a gente faça a pintura nessas rodas. Porque eu acho que essa pintura com black piano também fica legal, tá? Eu acho que essas rodas com black piano... O preto não deixa, não dá aparência de menor na roda. Muito pelo contrário, ele vai esconder a roda. Sei lá. É, né? É verdade. O preto vai esconder ela. Ou a gente pinta as calotas dela de preto. Não sei, dá pra fazer um monte de coisa. Ah não, mas eu acho que pintar de preto ia ser da hora também. Vamos inventando moda. Vamos inventar moda. Galera, a gente tá aqui pra inventar moda, tá? Pra mostrar que com um carro novo a gente consegue fazer conteúdo, a gente consegue fazer as coisas, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá no Porto Seco, vamos colher, dar os desempenhos. Eu quero ver o que vai dar esse carro com essas rodas menores. Infelizmente a gente não consegue passar a sensação de desempenho pra eles. É muito mais legal eles verem uma coisa estética do que o desempenho. Mas o cara percebe a diferença, viu? É, é isso aí. Então vamos lá, vamos fazer isso então? Você tá curioso pra fazer isso? Então bora, galera. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar a GoPro, nós vamos pegar e vamos lá no Porto Seco, pista fechada e vamos fazer o teste. Beleza, galera? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo duas vezes por dia, meio-dia e cinco horas da tarde. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!